Olá, meu povo lindo! Que maravilha ter vocês por aqui. Vocês estão bem? Esperamos em Papai do Céu que estejam todos em paz, com a mente tranquila e com muita saúde. Bem-vindos a este vídeo. Você chegou no canal Andréia e Andréia na Real, um casal cristão mostrando a sua rotina em tempo real. E o vídeo de hoje é mais um vlog no qual vocês irão acompanhar a nossa rotina de terça-feira. Eu vou atualizar vocês, gente, e explicar pra vocês por que eu não gravei conteúdo de sábado pra cá. Eu sei que eu sempre falo pra vocês aqui, gente, teremos vídeo diariamente a partir das 21 horas. Mas eu acho que eu vou mudar isso. pra não passar pra vocês que eu estou mentindo, que eu tô querendo enganar vocês. É porque tem semana, gente, que tá tão corrido aqui pra gente, que não dá pra eu estar gravando todos os dias. Eu queria muito poder arcar com esse compromisso com vocês. Mas tem semana que tá muito corrido, que eu tenho outros compromissos e que eu não consigo tá gravando conteúdo pra vocês. Então eu vou estudar direitinho o caso, pra que eu não fale uma coisa pra vocês e coloque outra coisa aqui, tá bom? Diariamente, por enquanto, eu não estou conseguindo gravar. Tem semana que eu até consigo gravar a semana toda. Mas já tem semana que eu não consigo gravar a semana toda. Eu dei essa satisfação aqui na comunidade do YouTube, explicando por que que eu não gravei no final de semana, porque eu recebi aqui a família e eu quis dar uma atenção pra eles. Nós tínhamos algo, assim, familiar pra resolver, né? E eu quis dar uma atenção especial pra eles. E eu acabei não gravando nada no final de semana. Ontem, segunda-feira, a gente passou o dia inteiro, gente, na rua, resolvendo coisas. Na parte da manhã, a gente foi levar o nosso hóspede, Bruce, pra casa. Ele mora bem longe daqui. Ao sairmos da casa dele, nós fomos pra cotia, pro banco, resolver as coisas da tia, né? Como vocês sabem, a tia, ela tá na nossa responsabilidade fazem dois anos já. E desde quando a minha mãe faleceu, que a minha mãe era a responsável legal por ela. Por quê? Pra quem não sabe, a nossa tia, ela tem um distúrbio mental. Além de ser uma idosa de 66 anos. E ela é totalmente dependente da gente pra tudo, né? E quando ela estava com a minha mãe, quando a minha mãe estava viva, minha mãe era a responsável por ela, a tia recebia um benefício do governo devido ao problema dela. Só que com o falecimento da minha mãe, ela parou de receber automaticamente. A gente resolveu retomar o direito dela, né? Que é por direito dela receber esse benefício. Então, teve todo um trâmite, teve toda uma burocracia pra poder a gente passar a responsabilidade pro meu nome, referente a ela, e pra ela voltar a receber o benefício. Então, já tá quase tudo certo, mas houve uma dor de cabeça, é uma burocracia, é um processo muito difícil pra que a gente consiga retomar os atrasados também, né? Porque o dinheiro dela ficou preso, ficou bloqueado desde o falecimento da minha mãe. Então, teve todo esse processo aí, levou muito tempo pra que agora a gente, graças a Deus, conseguiu colocar em ordem o que é de direito dela, né? Então, ontem a gente ficou a tarde todinha no banco, mais de cinco horas dentro do banco, resolvendo com a gerência a questão de colocar em ordem o benefício dela, retomar a conta dela no banco. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Então, ontem a gente ficou impossibilitado de gravar conteúdo pra vocês, gente. Então, hoje, terça-feira, eu vou aproveitar e eu vou me dedicar à casa, aos cuidados com a casa, e a esse meu compromisso que eu assumi com o meu público, que é deixar vocês por dentro da nossa rotina diária. Nós amamos, tanto eu, como o André, como a nossa família, nós amamos interagir com vocês, gravar vlogs pra vocês. Isso é até terapêutico pra gente, é muito gostoso pra gente gravar vlogs pra vocês. E eu vou aproveitar hoje pra arcar com esse compromisso que nós temos com o nosso público. Então, vocês vão acompanhar conforme as coisas forem acontecendo aqui em casa hoje. Pra falar a verdade, eu não sei ainda por onde eu vou começar. Então, eu vou aqui fazer uma oração, depois vou pedir direção pra Papai do Céu, porque até pra isso a gente precisa orar, gente, pra que ele possa nos dar direção, pra gente fazer as coisas certinho, pra gente não se estressar. Então, eu não vou falar pra vocês aqui agora o que eu vou fazer, tá? Vocês vão acompanhando no decorrer do vlog. O que eu fiz até agora foi colocar uma massa na nossa panificadora elétrica pra que ela possa fazer o nosso pão de hoje. Eu confesso que eu quebrei um pouquinho a minha cabeça, gente, durante esses dias tentando usar essa panificadora. Alguns pães deram errado. Eu não sei o que foi que eu fiz de errado, o que deu errado. Mas hoje, eu coloquei, né, na hora que eu acordei, eu já preparei ela ali, já preparei os ingredientes do pão. E tá lá, gente. Ela tá lá, trabalhando. E vamos ver depois como vai sair o resultado desse pão. Aí eu vou mostrar pra vocês se deu certo hoje, finalmente, ou se deu errado outra vez, tá bom? E é isso. E vocês vão acompanhando aí conforme as coisas forem acontecendo. E também eu não posso deixar de falar que terá a narrativa do livro que eu estou lendo, que é o Estudo do Apocalipse. Eu estou lendo a respeito das sete trombetas, né, nos vlogs anteriores. E hoje eu vou começar a ler a respeito da sexta trombeta do juízo. Para os nossos inscritos, aquele abraço apertado de gratidão. Muito obrigada por estar conosco. Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa casa. Se você gostar do nosso conteúdo, não se esqueçam de deixar aquele like de presente pra gente e de se inscrever no canal. Essas duas atitudes suas nos abençoam e muito aqui na plataforma, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vlog! E que Papai do Céu abençoe a todos! Bom, meus amores, então vamos à narrativa! Começando a ler hoje a respeito da sexta trombeta do juízo. Vamos à seguinte passagem que tá em Apocalipse, capítulo 9, versículo 13 ao 21. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma vez procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus dizendo ao sexto anjo o mesmo que tem a trombeta. Solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, a saber pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. Por quanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. O juízo dessa trombeta é o cumprimento do segundo Ai. O primeiro atormentou os homens que não tinham o selo de Deus durante cinco meses. No Egito, traçamos um paralelo deste Ai, pois naquela oportunidade, as dez pragas alcançaram apenas o povo egípcio. O povo de Israel se manteve imune a elas. O tormento do primeiro Ai será de tal forma que os homens desejarão a morte e ela fugirá deles. Nesta sexta trombeta de juízo, a situação se inverte. Por meio do fogo, da fumaça e do enxofre, é morta a terça parte da humanidade. O juízo desta trombeta é constituído daquilo que os quatro anjos são e fazem. Quando eles foram soltos pelo anjo que tocou a sexta trombeta, um exército de 200 milhões de cavaleiros saiu para matar. Estes são anjos diabólicos. Os anjos celestiais estão sempre livres a serviço de Deus e jamais teriam qualquer razão para estarem presos. Mas tanto a prisão desses quatro anjos quanto a dos 200 milhões teve uma única razão. Eles foram reservados justamente para a hora, o dia, o mês e o ano em que seriam soltos a fim de executarem o juízo da sexta trombeta contra a humanidade rebelde. Esses quatro demônios especiais lideram os 200 milhões de cavalos e seus cavaleiros. e com a soltura deles é exterminada a terça parte da humanidade através do fogo, da fumaça e do enxofre. Isso representaria hoje quase 2 bilhões de seres humanos. Embora toda a execução desta mortandade esteja a cargo de Satanás, só acontecerá como juízo de Deus. É muito provável que estes 200 milhões de seres infernais sejam os espíritos guias daqueles que comandarão a mais terrível guerra mundial. Os homens que têm o poder de acionar os botões para fazer desaparecer cidades inteiras através de bombas nucleares são possuídos por demônios que ainda não têm a permissão divina para impulsioná-los. Mas quando aqueles 200 milhões de seres satânicos forem livres para esta finalidade, agirão com toda liberdade para impulsionar os homens a soltarem as suas bombas assassinas. O fogo, a fumaça e o enxofre são na verdade os elementos que caracterizam as guerras nucleares. Muito embora possamos ter uma ideia daquilo que vai acontecer, pelo que temos visto nos filmes, a realidade será completamente diferente da nossa imaginação. Os homens que sobreviverem a esta catástrofe, ou seja, os dois terços restantes da humanidade, o que seria hoje algo em torno de 4 bilhões de pessoas, mesmo assim não se arrependerão das suas obras. continuarão a adorar os demônios e os ídolos de madeira, de pedra ou de metal que não podem ver, nem ouvir e nem andar. Talvez haja uma pergunta, quem adora demônios ou ídolos? A resposta é, todas as pessoas sem exceção que não estejam praticando a palavra de Deus direta ou indiretamente adoram demônios ou ídolos? Bom, meus amores, no próximo vlog eu vou terminar a ler a respeito das sete trombetas do juízo. Como vocês viram, eu já fiz bastante coisa aqui em casa hoje, já coloquei roupa de molho, já estendi as roupas de serviço do André, já coloquei comida para cozinhar para podermos abastecer as marmitas e estou terminando de organizar os quartos. Muito obrigada por ainda estar aqui conosco e não se esqueçam de deixar aquele like de presente para a gente. Bom, meus amores, o pão de hoje saiu assim, saiu melhor do que os outros dois que eu tentei fazer que viraram uma pedra e não deu certo. Esse aqui, pelo menos, ficou legal, ficou assadinho, não ficou duro, ficou macio a massa e ele só não cresceu muito, o André queria que ele crescesse mais, que ele ficasse mais alto, então da próxima vez eu acho que eu vou colocar mais fermento para que isso aconteça, tá bom? mas graças a Deus, hoje saiu bem melhor, acabou de assar, e o André chegou para almoçar, fala oi, Teco. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Graças a Deus, aqui como sempre, está tudo bem. E agora a gente vai almoçar e antes disso, a gente vai fazer uma oração para que Deus venha abençoar a nossa mesa e a sua também. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, meu Pai, por mais um dia de vida e também por esse alimento que a cada dia vem se multiplicar na nossa mesa e também na mesa dessa pessoa que tivesse sim esse vídeo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, meu povo lindo, nós vamos almoçar. Depois do almoço, eu vou acompanhar o André até o dentista, fica num bairro um pouquinho longe aqui de casa. Ele foi encaminhado do posto de saúde daqui para esse outro posto para fazer um tratamento dentário. Vou acompanhar ele. E de lá, a gente vai correr atrás para ver se a gente consegue achar uma torneira mais bonita para colocar na nossa pia e a gente vai levar vocês com a gente. Então, vamos almoçar. e aí Tchau, tchau. Bom, meus amores, estamos aqui a caminho do dentista. Vou mostrar um pouco do trajeto pra vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me no more Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch Bom, meus amores, já chegamos aqui no estacionamento do posto de saúde É um bairro chamado Pinheirinho, que fica do outro lado da cidade O André foi encaminhado pra cá pra fazer um tratamento de canal, né, amor? É, tá vendo? Vamos lá Bom, meus amores, saímos agora no dentista Quanto tempo você ficou lá, mais ou menos, amor? Isso, assim, duas horas, agora é 3h36 Ainda bem que o dentista é um cara que conversa É um cara que... eu gostei dele, o dentista Não é todo mundo que é assim, não Explica certinho mesmo, sendo do SUS, pessoal Explicou certinho Entendeu? Falou que a outra... a coleguinha dele não deu uma limpada no dente direito Então, vamos aí, tem mais duas sessões pra voltar pra terminar esse canal aí Beleza? E agora nós vamos pra onde? Vou ali no outro, numa casa de bateria Depois vamos correr atrás da torneira, né? Então vamos, vocês vão com a gente, então vamos lá Estou meio em vez, do meio de lado, sem essa anestesia, que deixa ele meio aéreo Dá pra dirigir? Dá Então vamos E aí Música 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 Feeling like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen, I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes too We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul Bom meus amores, finalmente realizamos o sonho da torneira vermelha Pagamos R$199 na torneira Mas era a torneira que a gente queria A gente conseguiu achar aqui na Dicico Aqui em Budas Artes No próximo vlog Eu vou filmar o André trocando a torneira Pra vocês verem Hoje ele já me disse que não vai dar mais pra trocar Porque ele tem outras coisas pra fazer quando chegar em casa E quando chegar em casa eu quero editar esse vídeo também Pra estar colocando no canal pra vocês, tá bom? Muito obrigada por ter ficado conosco o vlog todo Que o Papai do Céu te abençoe Te dando muita paz Muita saúde física, mental e espiritual a você E a todos da sua família Fiquem todos com ele Abraçados e protegidos E até o próximo vídeo Tchau pessoal, fica com Deus Tchau, se cuidem, amamos vocês